Bom, nós vamos bater um papo aqui com a Karina, né? Karina Anunciato, que tá aqui junto com a gente nesta manhã. Nós vamos trazer também daqui a pouquinho, né, as notícias policiais. Mas quem tá comigo é a Karina Anunciato, trazendo as informações da nossa capital. Karina, tudo bem com você? Bom dia, uma boa semana. E o que que você traz de destaque pra gente nessa semana, nesse terceiro dia de carnaval aí em Campo Grande? A folia tá esquentando por aqui. É, o pessoal tá realmente aproveitando o carnaval na capital. Mas sabe o que, infelizmente, tá chamando a atenção? Violência contra a mulher. Você falou que daqui a pouquinho chamava notícias policiais, mas eu vou ter que antecipar isso aqui também, viu? Vamos lá, então. São dois casos que realmente chamaram bastante atenção e preocuparam bastante nessa violência contra a mulher no final de semana de carnaval. Um, um fato consumado de feminicídio e um outro de cárcere privado. Esse feminicídio ocorreu em Niuaque ontem. De acordo com a Polícia Civil, Maiara Almotin, florenciano de 29 anos, estava numa festa de carnaval e pegou uma carona para casa com um casal de amigos. Ao chegar na residência, antes de descer do carro, ela até chegou a comentar com esse casal de amigos que percebeu que um carro encostou no veículo em que ela estava e que acreditava que era o seu ex-namorado. O homem foi até o carro onde a vítima estava, abriu a porta do passageiro e disparou contra ela. O suspeito tem 26 anos e está foragido. Maiara chegou a ser encaminhada ao hospital municipal onde foi atendida pelo médico plantonista, mas não resistiu ao ferimento. Ela foi atingida por três disparos. Há relatos ainda que o ex-namorado de Maiara havia feito ameaças contra ela. Há informações de que o suspeito pelo crime teria sido já preso na manhã de hoje, mas a polícia ainda não confirmou esta informação. Um outro crime contra a mulher este ocorreu em Corumbá, numa fazenda na região pantaneira. A mulher foi agredida pelo companheiro. No local, ela era mantida em cárcere privada. Pelas imagens que nós recebemos deste fato, é possível conferir que ela foi jogada ao chão durante as agressões, enquanto o homem pressionava o pescoço dela com as pernas. Uma criança assiste a toda a agressão, a tudo, e pede ajuda no vídeo. A mulher é mãe de duas crianças e um bebê de quatro meses. O agressor é pai do bebê, eles estavam juntos há cerca de um ano e meio. Após conseguir enviar o vídeo pedindo socorro, uma guardição da polícia militar esteve no local para resgatar a mulher e as crianças. Ao ser abordado pelos policiais, o homem ficou agressivo e partiu para cima de um dos policiais com uma faca. Diante da agressão, os outros policiais que faziam parte da guarnição revidaram e o homem foi atingido. Apesar de ser socorrido pelos policiais, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher e as crianças foram resgatadas e passam por acompanhamento psicológico. Infelizmente, segunda-feira trazendo um balanço triste, especialmente naquilo que diz respeito à proteção da mulher, violência contra a mulher no final de semana. Lamentável, né, Karina? Infelizmente, essa jovem acabou perdendo a vida e também esse homem totalmente descontrolado. E aí vai a pergunta, né, Karina, até quando isso vai acontecer? O que tem que se fazer para que amenize toda essa situação? E todos os dias a gente tem que estar noticiando, as mulheres têm que estar denunciando, né? Muitas mulheres, às vezes, têm a coragem de fazer a denúncia, mas a gente sabe que a maioria não, né, Karina? Então, são assuntos delicados. E quando a gente se depara com mortes, né, a gente fica mais chateado ainda. Sem dúvida, não. A violência injustificada, né, no primeiro caso do feminicídio, né, essa mulher já havia colocado um fim no relacionamento e, infelizmente, ainda sofreu com consequências em relação a essa condição, né, de ter tido um relacionamento e foi agredida perdendo a vida e, numa outra situação, a mulher mantida em cárcere junto com as crianças e elas assistindo a todas as agressões. Karina, ó, um abraço pra você, viu? Boa segunda-feira. Amanhã você tá aqui comigo? Tá de plantão? Combinado. Nosso encontro é marcado. Um abraço pra você, Karina, direto de Campo Grande, na CBN, né, CBN Campo Grande, a rádio que toca a notícia, mais uma emissora do nosso grupo, né, RCN de Comunicação.